Olá, Bareta, olá, Lídia e todos os telespectadores da sua programação. É com imenso prazer que eu estarei a partir de agora, todas as segundas-feiras, falando com vocês, trazendo uma palavra de fé, mostrando para os seus telespectadores, Bareta, que é possível a pessoa, independente da crença dela, independente da religião dela, ela dar a volta por cima, é possível ela vencer, sabe, existem pessoas que o primeiro passo que elas dão, levado pelo desespero, é desistir, é desistir, é abandonar a fé, é deixar a esperança morrer dentro delas. Vovó tinha um ditado que dizia assim, enquanto há esperança, há vida. É ou não é verdade? Porque a esperança é a última que morre. Mas eu quero dizer para os seus telespectadores que existe um Deus, esse Deus todo poderoso, ele é capaz de mudar qualquer coisa. existe um Deus que não há problema impossível para ele, não há problema difícil para esse Deus. E é por isso que todas as segundas-feiras nós vamos falar a respeito da grandeza desse Deus. E eu já quero iniciar a nossa participação aqui, antes de chamar o testemunho, falando para todos que nós vamos distribuir gratuitamente a chave, a chave da vitória. Está aqui, todas as pessoas que chegarem hoje, às três da tarde ou às sete e meia da noite no congresso para o sucesso, eu pessoalmente vou entregar em suas mãos a chave. A chave representa a autoridade que abre todas as portas. Portas essas que, uma vez abertas, transformam a vida dessa pessoa, da água para o vinho. É verdade, faz da vida dessa pessoa uma vida de qualidade, uma vida próspera. Eu vou colocar o testemunho de um casal que eu estive na empresa deles, entrevistando esse casal e daqui a pouquinho eu volto. Estou aqui com a Marinalda e o seu Charles. Eles vão contar um pouquinho para a gente a sua história, tá certo? Marinalda, agora tudo bem? Sim, senhor, agora tudo bem. Mas como é que era a situação de vocês antes do congresso para o sucesso? Bom, pastor, antes de nós chegarmos no congresso empresarial, a nossa vida era totalmente destruída em todos os aspectos, tanto na vida sentimental e principalmente na vida financeira, né? Porque pelo qual na vida financeira a gente chegou até a não nos relacionarmos bem, né? Aonde foi que eu estava totalmente sem perspectiva de vida nenhuma, tanto na vida financeira quanto ela é conjugal, totalmente destruída. Que a senhora chegou ao fundo do poço. Sim, senhor, chegamos no fundo do poço, morando de favor, aonde eu fui muito humilhada. Como é que você chegou ao congresso? Minha vizinha, ela fez um convite a mim, que ela viu totalmente destruída em todas as áreas e ela foi e fez um convite a mim para eu poder participar, já que lá eu iria ter uma visão de crescimento profissional. Como é que está a vida da Marinalda e do Charles hoje? Hoje eu abri meu salão, que é a essência da mulher virtuosa e ele está abrindo também sonhos planejados. Então já tem duas empresas? Sim, senhor. Para quem, ô Charles, estava desempregado, morando de favor, não tinha perspectiva nenhuma, agora duas empresas e com projeção grandiosa pela frente? De prospectar clientes, a visão que é direcionada no Congresso. A gente tem a maneira de agir nas situações que a gente passa, que não é fácil, mas com a obediência e o direcionamento que a gente vê no Congresso, as coisas estão mudando paulatinamente, gradativamente com a perspectiva de crescimento, tanto no Salão de Beleza, que tem um padrão de qualidade, quanto também na loja de imóveis planejados, que a gente está buscando novos horizontes, novas visões e diferenciando com o mercado que está aí. Para por aí ou continua? Continua, não pode parar não, porque a fé a gente tem que exercitar constantemente. Para por aí ou continua? Não, continua com certeza, projetando tudo para o futuro aí, bem próximo para a gente arrebentar. Bacana, né? A história dos dois não tinha perspectiva nenhuma, podemos dizer eram fracassados, mas aqui estão, depois do Congresso, de fracassados a vencedores. Eu quero inclusive colocar aí no rodapé do nosso televisor o novo WhatsApp da nação. Se você quiser interagir comigo, pedir uma oração, incluir o seu nome, nome de algum ente querido seu, da sua empresa, no nosso caderno de oração, nós teremos o imenso prazer em estar pedindo a Deus em seu favor, pedindo a Deus pela sua vida, pela sua família, pelos seus projetos, pelos seus sonhos. Todas as segundas-feiras, o Congresso para o Sucesso, ele tem como objetivo motivar as pessoas. Sabe, as pessoas aí fora, elas todos os dias são bombardeadas com palavras negativas, é só notícia ruim, é ou não é verdade? Só notícia ruim é a crise, é a taxa de desemprego que aumenta, são empresas que estão falindo, empresas que estão quebrando, pessoas que estão se matando por causa disso. Quando você chega ao Congresso para o Sucesso, você recebe uma injeção de ânimo, você recebe uma injeção de motivação, porque motivado, meu amigo, você consegue tudo. Você sabia que motivado você é capaz de vencer qualquer problema? É verdade, motivado você é capaz de fazer a diferença. Por isso, por isso, que hoje, três da tarde e às sete e meia da noite, nós estaremos nesse Congresso para o Sucesso, apresentando para você essa grandeza desse Deus. Eu duvido, preste atenção, olha nos meus olhos, eu duvido você chegar nesse Congresso derrotado, fracassado, derrubado, espiritualmente falando, e você não sair desse Congresso renovado. com as suas forças renovadas, crendo que o amanhã será muito melhor do que hoje. Tá certo? Vamos falar com Deus? Eu quero orar por todos os telespectadores desta programação. Vamos entrar em oração. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero agora, meu Deus, pedir ao Senhor, em favor de todas as pessoas que oram comigo, independente da religião, meu Pai, até porque em nenhum momento nós falamos de religião aqui na nossa programação. Eu sei que agora tem católicos, espíritas, espiritualistas, pessoas que não têm religião nenhuma, mas que acreditam em Ti, estão passando por um momento de dor, são pessoas que se encontram aflitas, algumas até desesperadas, sem saída. Meu Deus, e ela já não aguenta mais? Essas pessoas, meu Pai, não tem ninguém por elas. estão abandonadas, sozinhas, faz alguma coisa, mas envia um anjo agora, na casa, na empresa, na loja, no comércio. Envia um anjo agora até essa pessoa para livrá-la de todo mal. A partir de agora, eu determino que esta paz chegue até ela. Em o nome do Senhor Jesus, consagra este copo com água e quando esta pessoa beber, que seja essa água um santo remédio para curar, para libertar e para dar forças em nome de Jesus. Amém? E graças a Deus. Meu amigo, minha amiga, beba um pouco dessa água, receba forças aí agora. Que Deus te abençoe, tá bom? Eu quero te dizer o seguinte, você não está só. Você não está só. Aqui nesse congresso, segunda-feira, toda segunda-feira, 3 da tarde, 7 e meia da noite, você vai encontrar alguém disposto a lutar com você. Eu vou lutar junto com você. O teu problema é meu problema. Tua dor é minha dor. Você pode ter certeza que você não está sozinho, não. Se aí fora você foi abandonado, aqui não. Porque eu estou disposto a dar as mãos a você, a te ajudar. A te ajudar. Vamos vencer juntos. Vamos vencer juntos. E amanhã, sabe o que vai acontecer? Você vai dar risada. É verdade. Quando você lembrar dessa vida de sofrimento que você está vivendo, você vai dar risada. Você vai dar belas gargalhadas. E você vai dizer assim, é quem me viu e quem me vê. Tá certo? Um forte abraço. Deus abençoe a todos. Deus abençoe você aí, Bareta, e a toda a sua equipe. Um abraço. Até a próxima semana. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho